Oi, gurias! Tudo bom, minha Dileuza? Como é que você tá? Tudo bem por aí? Ó, eu sei que você quer manipular, que você quer ficar na cabeça do cara martelando, martelando, martelando Fazer como o cara veja você uma mulher poderosa, veja que você é diferenciada Que ele fique ali pensando, cara, essa Dileuza aqui, eu acho que, hum, tá mexendo com a minha cachola Eu tô pensando demais nessa mulher, vou procurar essa mulher Pera, que é disso que a gente vai falar, é isso que nós vamos resolver hoje na tua vida Enquanto você prepara aí seu papelzinho e caneta pra anotar, né, distraída Eu quero aproveitar e mandar um beijo pra você que tá chegando agora Meu nome é João Berão Buquerque, eu sou uma autoridade em conquistas O homem que entende as mulheres Meu pedido de sempre, inscreva-se no canal, ative as notificações ali em todas, no sininho Fico muito feliz de você ter escolhido o canal e você esteja conhecendo o meu conteúdo aqui Outra coisa, tudo que você precisar pra falar comigo, embaixo na descrição desse vídeo Hoje, especialmente, mais um Jouber com vida Sempre trazendo um amigo, trazendo um especialista Trazendo pessoas interessantes que eu confio, né, que eu particularmente confio E tenho certeza que traz um crescimento pra sua vida também Quem eu vou trazer hoje? Bruno Bruno, tá citando Ele vai falar comigo hoje, já que ele é um especialista também, um baita marqueteiro Como é que a gente trabalha, Bruninho, o marketing pessoal? Como é que a gente trabalha pra ficar ali manipulando a mente do homem? Como é que um marqueteiro trabalha nisso também? Pra fazer com que a imagem dessa mulher seja inesquecível Que ele fique pensando nela, veja ela com um jeitinho diferente Bruno, ajuda nós aí Vou te contar um negócio, viu É cada uma que o Jouber me coloca aqui, meu Agora, olha o que ele quer que eu ensine Ele quer que eu mostre como que você faz pra um cara ficar pensando em você o tempo todo E achar que você é a mulher perfeita pra ele, né E é o seguinte, ó Não tem como fazer esse tipo de magia negra, não Mas tem um caminho que você pode executar Que vai fazer sim o cara ficar pensando em você por várias e várias vezes E ele vai começar a ficar meio doido e vai te procurar rapidinho, tá? Se você ainda não me conhece, meu nome é Bruno Tastano Eu trabalho com marketing digital já faz um bom tempo E nos últimos anos eu já executei mais de 100 mil transações online Mais de 100 mil vendas de cursos digitais, e-books e livros online Essa é a realidade E por que que eu tô te falando aqui sobre esse assunto? Porque provavelmente eu sou uma das pessoas mais capacitadas pra te ensinar Como que você vai fazer pra conduzir as ações E induzir uma pessoa a agir da maneira como você quer Principalmente se for online Hoje a gente vai falar de online Porque, vamos ser sinceros Quando a pessoa vai atrás da outra Ela vai pelo WhatsApp, ela vai pelo Instagram Tem como fugir disso, né? Então vamos lá Tem aquele cara, ele já tá meio chato, enchendo seu saco ali E, meu, você precisa fazer ele se mexer um pouco O que que você vai fazer? Eu vou te explicar antes de mais nada Um conceito de programação neurolinguística Esse conceito é chamado de ancoragem Esse conceito de ancoragem Ele tem as suas raízes através do Pavlov Que era um cientista que começou a estudar o comportamento de alguns animais E entendia que existia um estímulo de recompensa E ação fisiológica sempre que ele executava algumas ações Então vamos lá Como que foi feito esse estudo? Ele tinha alguns cachorros na casa dele E todas as vezes que ele ia servir a ração para os cachorros Ele ia lá e tocava uma campainha E quando essa campainha tocava Os cachorros começavam a salivar Ele percebeu que mesmo que ele não servisse a ração Se ele só tocasse a campainha O cachorro salivava Por quê? Aquilo era um gatilho Para uma sensação que ele já teve lá atrás Ser desencadeada Então, se ele que tocasse a campainha E não tivesse aquela ração O cachorro ficava meio vidrado, ficava meio doidão ali E é exatamente esse efeito que eu vou te ensinar a causar Para isso, a gente vai utilizar dois gatilhos O primeiro gatilho vai ser o da ancoragem E o segundo gatilho vai ser o da escassez Certo? O que você vai fazer de modo muito prático? Primeira coisa É necessário que você entenda que para que isso funcione Você tem que já ter tido bons momentos Uma boa conversa, né? Ou ter tido algum tipo de envolvimento com esse cara aí Que você está afim E aí você vai fazer o seguinte Você vai mandar uma mensagem para ele, né? Começando o dia, de bom dia Aí você pode mandar por escrito ali Tem que fazer no Instagram Aí você vai mandar para ele um bom dia no Instagram Só que você vai fazer isso acrescido de uma foto Sabe quando você tira uma foto no Instagram? Vou pedir para a minha editora colocar aqui o efeito de como que funciona Faz o seguinte, editora Tira uma foto você de bom dia E põe aqui para o pessoal ver como funciona E aí você vai mandar as fotos de bom dia Escritinho ali Uma foto sua escrito bom dia E ele vai ficar felizão, né? Porque receber uma foto sua Vai começar a falar com você E você pode desenrolar o assunto Vai ali até o assunto morrer Quando chegar o horário da noite Você vai mandar uma foto de boa noite E essa foto pode ser de dois jeitos Pode ser parecida com essa aqui Ou pode ser parecida com essa aqui, certo? E aí você vai mandar naquele esqueminha ali Que eu já falei O esqueminha que você manda E ela some, certo? Se você estiver vendo esse vídeo à noite Você já pode mandar agora mesmo Essa foto de boa noite Se você estiver vendo esse vídeo aqui de manhã Você manda a de bom dia Se não couber em nenhum dos horários O que você faz? Espera para mandar a ideal Você vai fazer isso Você vai esperar entre um dia e dois dias Certo? Beleza Fui lá, mandei a primeira Bom dia, também mandei boa noite Legal, certo? Então passou-se o dia 1 No dia seguinte O que você vai fazer? Você vai mandar novamente Bom dia e boa noite Só que tem uma diferença A foto que você mandar de boa noite Vai ser a mesma foto Que você vai postar nos seus stories Certo? Então qual que é a graça disso? Por que você vai fazer isso? Porque quando você fizer isso Aquele cara que recebeu aquela foto Ele vai começar a dar uma pirada Ele vai falar Nossa meu Ela está mandando essa foto para mim Mas ela postou lá Ou seja Essa foto não é só para mim Vão ter outros caras falando com ela também Ele começa a entrar num instinto de competição mental Ele começa a correr atrás de você Depois que você fizer isso Você vai dar um leve gelo nele Você vai começar a esfriar um pouco A conversa pelo próximo dia E o que vai acabar acontecendo? Por ele não ter A sua foto recebida no dia consecutivo Aquela de bom dia Aquela de boa noite Que ele ficou acostumado a receber E ter um tratamento VIP especial Ele vai começar a sentir falta E essa ausência que ele vai ter Vai fazer com que ele vá atrás de você A sociedade está criando homens Cada vez mais carentes Por que? Depois das redes sociais O homem sempre entra naquela linha de comparação Sabe? Onde ele toda hora Quer ficar comparando o tamanho do p*** Com os outros caras E muitas vezes Pelo fato Do homem acabar Se tornando dependente de aprovação Ele se torna muito inseguro E justamente por esse fator Que ele fica naquela linha De ficar procurando Mais e mais mulheres E tal Porque ele pensa que A demonstração de bens pessoais Tipo Se você quer estar na balada E ficar postando garrafa Comprar carro Essas coisas Fazem com que ele tenha Um nivelamento social maior E aprovação E o fato dele ter mais mulheres Faz com que ele tenha Aprovação social também Então Essas pequenas conquistas Que ele tem Fazem com que ele Influi o ego Só que lá no fundo O homem ele é Completamente minúsculo Tá? Sendo bem sério Ele é completamente minúsculo E ele não tem Essa autoconfiança Que ele parece ter Então uma vez que você Estimula aquele cara A procurar aceitação Você faz com que ele Se comunique com quem Ele realmente é E quando você serve Aquele cara De maneira que ele Recebe Aquilo que ele realmente Gostaria de receber Porque aquilo é o que ele é Ele busca mais e mais Daquilo em você E isso se torna Algo viciante É como se fosse Uma dependência emocional Que você vai instalar Na cabeça daquele cara Obviamente Esses gatilhos aqui São gatilhos introdutórios Mas você pode testar E vai funcionar Não tenho dúvida nenhuma Porque os homens Eles são biologicamente Preparados Para agir dessa forma Tá bom? E o que acontece É que você sempre vai encontrar Alguém melhor que você Em algum ponto Alguém mais rico Alguém mais bonito Sempre vai encontrar E aí isso fica na cabeça do cara Ele toda hora quer aprovação O jeito dele de ter aprovação É pensando Nossa, aquela mulher me quer E é mais ou menos assim Que funciona a cabeça do cara Por mais doido que pareça É desse jeito que funciona A cabeça do cara E aí quando ele sente Que ele não é aprovado O que ele faz? Ele busca mais dessa sensação Assim como o cachorro No experimento do Pavlov Busca a sensação De receber a comida Quando ele ouve o sininho Entende? Então é mais ou menos Esse o intuito Que você vai começar A induzir na cabeça Daquele cara Você vai dar o que ele quer E você vai tirar E para ele ter o que ele quer Novamente ele vai começar A ir mais e mais Atrás de você E você pode utilizar isso Sempre para recompensar As ações positivas Daquele cara Então você testa Essa técnica E depois você conta Aqui o que você achou E se ela funcionou Aí para você Tá bom? Se você gostou desse vídeo Já deixa o like Aí se inscreve no canal Lembrando que as minhas As minhas redes sociais Estão aqui embaixo Então se quiser continuar Acompanhando o meu trabalho Você pode ir lá Nas minhas redes sociais E comenta aqui Me fala o que você achou Da minha participação No canal Porque aí o Jober Também vai falar Nossa, olha como o pessoal Gosta do Bruno Vou chamar ele mais vezes Tá bom? Então era isso Que eu tinha para te passar Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau